A Rádio Onda Sul durante todo o ano de 2015 realizou várias promoções para o ouvinte que fica ligado na programação da rádio e para fechar o ano lançou a promoção Fim de Ano Onda Sul com super prêmios de tirar o fôlego. Durante todo o ano Onda Sul fez várias promoções, o ano todo mesmo, promoções mensalmente, promoção do carnaval, promoção dia dos pais, dia das mães, das crianças, fizemos também blitz na região toda com distribuição de prêmios. Então a Onda Sul em 2015 realmente despejou prêmios no sul de Minas inteiro, foram muitos prêmios. A Rádio Onda Sul, em parceria com a Ratatou Brinquedos da cidade de Alfenas, irá sortear 2 mil reais em brinquedos para toda criançada. Então não fica fora dessa. A gente fez a parceria com a Ratatou, que além dos prêmios que a gente está dando já, que é um Xbox 360, um grande videogame, uma TV LED de 32 polegadas, tem um tablet da HP, um celular também, um smartphone da Moto G, segunda geração. Além desses prêmios, que são os prêmios que a Onda Sul está dando aos ouvintes nessa promoção de fim de ano, temos também a parceria com a Ratatou, que estamos dando aí 2 mil reais em brinquedos. Não são 2 mil reais apenas para um ganhador, são vários ganhadores. Teremos aí mais ou menos uns 15 brinquedos, tudo no valor de 150 a 300 reais. Então são brinquedos legais mesmo, nessa parceria com a Ratatou de Alfenas. Até o final do ano, muitos prêmios serão sorteados. E no dia 25, Natal, uma programação especial com o sorteio principal de muitos prêmios. Então não perca tempo e cadastre-se já. O sorteio será num papo legal, se você não se cadastrou ainda, corra aí, você ligando o 35611010, ou então acessando o site, no link promoções, no www.undasul.com.br, você faz o cadastro por lá. A promoção vale até sexta-feira, dia do sorteio final, dos prêmios aí do Xbox, da TV LED, 32 polegadas, o tablet e o smartphone. Dá tempo de se cadastrar, é só acessar o site ou então ligar para a gente e fazer o cadastro, fácil, fácil. Eder também fez um agradecimento especial a todos os ouvintes que sempre participam e ficam ligados na programação da rádio. E para o início de 2016, muitas surpresas esperam por você na promoção de aniversário da rádio Onda Sul. Convidar o pessoal para estar em 2016, mas antes agradecer o carinho dos ouvintes do sul de Minas inteiro. Onda Sul, a maior rádio do sul de Minas em mais de 100 cidades. Agradecer o carinho, foram muitas participações. A audiência realmente cresceu muito nesse ano. Em 2016, convidar todo mundo para estar com a gente. Já de cara, agora no comecinho de janeiro, ter o aniversário de mais um ano da Onda Sul. E convidar a ter a promoção do aniversário, que vem com muitos prêmios. Valeu pessoal e até 2016, se Deus quiser. Cintia Lima também fez um convite a todos os ouvintes de Carmo do Rio Claro e região, para estar participando dessa imperdível promoção de fim de ano. Eu queria aproveitar, para chamar todo mundo para participar da promoção, porque no final de ano a gente faz uma promoção muito bacana. Durante o ano a gente tem várias promoções, mas no final do ano a gente gosta de encerrar com uma promoção bem bacana para o ouvinte. E assim, convidar todo mundo que participou o ano inteiro com a gente, no WhatsApp, ligou para a gente, cadastrou nas outras promoções, não ganhou, agora tem oportunidade, porque são vários prêmios. Então, quem quiser participar, acessar a OndaSul.com.br ou então ligar aqui no 356-11010, que a gente cadastra você. E assim, quanto mais gente, melhor. O pessoal liga e fica, ah, eu posso cadastrar não sei quem. Pode cadastrar todo mundo, porque mais chance de ganhar. Neste ano de 2016, a Rádio OndaSul completa 22 anos. E quem ganha o presente é você. Não deixe de acessar o site www.ondasul.com.br ou ligar para 356-11010. A OndaSul conta com programações e informações que só você pode ouvir. A OndaSul conta com programações e informações que só você pode ouvir. A OndaSul conta com programações e informações que só você pode ouvir.